Os frios Turbante de camarão à russa Ingredientes Camarão Macedónia de legumes, manteiga, molho maionese Ovos cozidos, pimentos morrones, tomates, folha verde de alho-porro Salsa, limões e geleia de peixe Como utensílios temos cortadores de ovos, aqui temos um Agora o outro Corta-massa esferizado A tábua para os cortes, fuzil Faca pequena Concha Canelador de legumes, espátula Colher de pau Forma Tigela E finalmente o prato em que será apresentado o turbante depois de pronto Começamos misturando a Macedónia de legumes com o molho maionese Incorporando tudo bem com o auxílio da colher de pau, assim Seguidamente vamos gelatinar a Macedónia ligeiramente E agora deitamos-la no prato, formando uma camada Que alisamos com a ajuda da espátula Vamos então levá-la ao frigorífico para solidificar Passamos agora a encamizar a forma com geleia Para isso colocá-la sobre gelo Com o fim de prender a geleia ao fundo E às paredes da forma Aqui temos Agora vamos cortar os efeitos de pimento morrone com o corta-massas Assim Aqui os temos Os efeitos de pimento morrone Já prontos Eilos Cortamos também losangos de folha verde de alho-porro brindida Agora Passando os efeitos por geleia Decoramos o fundo da forma já encamisada Dispomos seguidamente os camarões descascados Aqui os temos E depois de acamados harmoniosamente Vamos cobrí-los parcialmente com geleia Para que fiquem colados ao fundo Assim Levamos então Ao frigorífico Entretanto cortamos os ovos cozidos Às rodelas Que colocamos Que colocamos Sobre os camarões Desta forma Aqui está Vamos ainda deitar geleia Para colar as rodelas Para colar as rodelas de ovo Assim Deixando Deixando solidificar Acabamos já de encher a forma com a geleia Que como veem já está solidificada Vamos agora Desenformar o turbante Para isso Começamos por ajudar Com a ponta da faca A entrada do ar Assim Depois Mergulhamos durante alguns segundos Em água quente E agora sim Estamos em condições de desenformar O que fazemos sobre a Macedónia de legumes Desta forma Enfeitamos com lâminas de limão Caneladas E guarnecemos com o tomate Cortado em meias ruas Aqui está Cortamos ao meio E depois Em meias ruas Assim E agora Vamos guarnecer Dispomos ainda Um raminho de salsa No meio Raminho Que vamos salpicar Com pontos de manteiga Assim E a tudo Aqui temos O turbante de camarão A russa Pronto a ser servido Aqui está É turbante de camarão A russa Com toda a ser servido Tempo de sessão A russa Obrigado.